Oi galera, olha a gente aqui de novo, eu sou a Ana, eu sou a Thaís, nós somos o WSneakersBR e hoje a gente trouxe mais uma novidade de Adidas para vocês. Dentro dessas caixas tradicionais do Adidas Originals, temos duas novas cores do Arkin. A gente já tinha falado de Arkin por aqui, foi um grande lançamento da Adidas no mês passado, em abril. Esse é o Adidas Arkin, o cabedal dele é feito todo em pre-knit, é tecido tecnológico. A gente tá aqui com três cores, mas vocês vão encontrar as cinco na loja, então essa aqui é uma pequena amostra. Primeira impressão, vai, o que você achou assim das cores? Lindo, né? Sai do óbvio. Eu também achei bem bonito. Não tem o pink e o lilás de cada dia, que é o que a gente mais vê nos tênis femininos. O Arkin foi um tênis com uma campanha direcionada para as mulheres criativas. É um tênis feminino, para as mulheres que pensam, para as mulheres que criam, para as mulheres que correm atrás do ônibus. São maravilhosos. Que vai na casa da sogra, né, Ana Luísa? As mulheres que vão na casa da sogra. É um tênis para o dia a dia, ele veio com uma campanha muito legal, com a Kendall Jenner e com mais um monte de mulheres bacanas. A primeira vez que a gente ouviu falar do Arkin foi no início do ano, com a Adidas Consortium, teve aquele lançamento com a loja Naked. Depois ele chegou aqui no Brasil, que a gente já apresentou todas as cores aqui. Inclusive já tem vídeo no canal, a gente mostrou tudo bonitinho, tudo detalhado, fizemos um fit. E provavelmente o link vai estar na descrição. Em abril vieram cinco colorways, depois veio um dos tênis da parceria com a Naked. E agora a gente está com mais duas colorways do Adidas Arkin Energy, que é um novo modelo dessa silhueta. Então vamos abrir, né? Esse é o Arkin Energy, nas duas colorways, esse aqui é o Chalk White, esse aqui é o Deep Blue. Vamos fazer um comparativo? Vamos. A gente tem aqui o Arkin original na cor preta. Toma um pé pra você, um pé pra mim. Vamos ver o que eles têm de diferente. Então, o Cabedal continua o mesmo, né, a construção do Cabedal, que é de Tarnit. Com essa telinha no mesh diferente aqui na frente. Aqui no branco, a etiqueta é a mesma etiqueta de couro, mas parece que nesse é uma camurcinha, né? Isso, nessa cor azul, a etiqueta é de camurça também. Acompanhando esses detalhes aqui na lateral. No original são suportes plásticos, no Energy eles são trocados por suportes de camurça pra passar a amarração. Aqui atrás, o painel traseiro, que antes era de neoprene, nesse modelo é de camurça. A gente encontra também mais um detalhe refletivo aqui na parte traseira, que no original não tinha, aqui na barrinha de neoprene. Aqui no colo, nos dois modelos, o material é o mesmo, mas no Energy ele vem com detalhe coloridinho. Acho que de diferença é isso, o Cabedal é construído do mesmo material, o solado é boost igual, pra garantir muito conforto no dia a dia. A parte de dentro, ele é sem palmilha, né, então a parte de dentro é igual também. Também é muito parecido com a parte de dentro do NMD. A mudança principal de um pro outro, eu sinto de cara a camurça, né? É, a primeira coisa que chama atenção material. O lacing é o mesmo, também tem os detalhinhos refletivos no cadarço. Os dois que a gente tem aqui, o solado é na cor natural também, um detalhe adicionalzinho. O preço do arquinho Energy é o mesmo preço dos arquinhos original, R$ 599,99, e eles já estão disponíveis na loja online da Adidas. A grade também continua a mesma? A grade continua a mesma, vai do R$ 34 ao R$ 39. Quando chegar nos primeiros ar que a gente testou, a gente calçou bonitinho e é muito confortável. Eu achei ele ótimo, não tem muito como dar errado, né? Foi o que até a gente falou no vídeo, o solado boost, Cabedal de Pranit, ele é só que, ele inteiro não tem língua, então ele é muito confortável. Ele abraça o pé, né, e fica gostoso andar, assim, muito confortável. Eu achei o arquinho Energy ainda mais bonito do que o arquinho original. Sim, particularmente essas cores estão muito lindas. Sucesso, né? As cores materiais é muito bonita também. Sim, esse camurça dá todo um charme, né? Dá uma elegância, mas como fala isso? Não é uma elegância. Uma sofisticação. Uma sofisticação. Mas também bonito mesmo as cores materiais e maravilhoso. Vamos cantar? Vamos! Fica com as imagens aí do outfit. Fica com as imagens! Fica com as imagens! Se inscreva no canal. Galera, então esse foi o Arkin Energy nas duas Callaways, que já está disponível no site da Adidas. Conta pra gente o que vocês acharam dessas novas cores. Se inscreve no canal também, dá aquele joinha pra fortalecer. Acompanhe nosso conteúdo no wsbr.co e nas redes sociais. A gente tá no Instagram no arroba WSneakersBR. E é isso, a gente se vê na próxima. Até. Tchau. Oi galera, a gente aqui de novo. WSneakersBR, eu sou a Thaís. Mas eu já te embolei toda, vai. Deixa eu começar. Sem batucar. E é isso, a gente se... Pulando todo, meu Deus. E aí e aí E aí E aí